Falta de planejamento familiar, isso eu vejo muito, muito, muito acontecer. O brasileiro, ele tá acostumado com o brasileiro, né? Então ele sabe que se ele contar pra alguém que ele tem um pouco mais de dinheiro que ele quer pra um outro país, ou alguém vai pedir dinheiro emprestado pra ele, ou alguém vai, algum funcionário dele vai entrar com uma ação trabalhista inventando qualquer coisa pra receber esse dinheiro dele, ou alguém vai arranjar uma forma de sequestrá-lo, ou a gente sabe como é que funciona no Brasil. Então as pessoas fazem o quê? Elas costumam se fechar dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria casa, e fazer todo esse planejamento, sem falar muito pras pessoas. O que eu acho certo, eu particularmente acho que eu já tive um monte de problema na minha vida por inveja, um monte. As pessoas não querem saber como eu ganho dinheiro, o quanto eu trabalhei, o quanto veio da minha família, o quanto eu aumentei o que eu recebi eventualmente de herança. As pessoas não se interessam por isso. Elas olham pra você e falam assim, olha, veja um cifrão, quanto que eu vou conseguir arrancar desse otário. É assim que funciona, infelizmente. Eu mesmo tive muitos problemas com isso na minha vida. Mas quando você faz isso, às vezes as pessoas não contam pros filhos, com medo dos filhos se passarem pra frente. Não preparam os filhos em inglês, não colocam os filhos pra se enturmar com, se familiarizar com a língua, se familiarizar com a cultura. Muitas vezes eu vi pessoas aqui que nunca trouxeram filho pros Estados Unidos, ah não, mas agora a gente vai pros Estados Unidos e eu vou colocar você lá. Gente, o impacto é muito grande às vezes, dependendo da idade desse adolescente, principalmente são adolescentes que acabam tendo aí um pouco mais de dificuldade de se adaptar por saudade dos amigos, acaba sendo um problema, porque é um desconforto. Lembra, mudança, qualquer mudança gera desconfortos. Seja pela mudança, arrumar móvel, decorar casa, alugar casa, esperar a aprovação de associação de condomínio, aprovar visto, abrir um negócio, colocar um negócio pra operar. Aí você chega em casa, você tá se adaptando numa série de situações, seus filhos tão ali, e eles vão chegar, necessariamente, eles nunca estudaram numa escola americana, eles vão chegar nessa escola, seja ela americana, seja ela espanhola, seja ela portuguesa, o que for, ele vai chegar, ele vai sentir ali um impacto naquela primeira semana, seja de timidez, seja de adaptação, seja de leitura, seja de gramática. São pequenas coisas que quando juntam, elas acabam sendo muito grandes. E se a pessoa não tem essa informação, não tem essa preparação, não tem essa estrutura, principalmente emocional e psicológica, ela sente. Eu espero que de alguma forma isso some pra vocês. Obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.